É tarefa e missão da igreja Boa nova no amor proclamar No diálogo com a cultura Para a vida florir fecundar O que enrede-se vai construir E a pessoa humana formar Quando o seio do conhecimento Outra paz a barreiras fronteiras Se destaca o ensinamento Oriundo da fé verdadeira Que nos faz nesta ação solidários Para o bem e posição que é certeira E quem sabe a sabedoria É aquele que ensina com amor Sua vida e tua fama estrela É pra nós nos caminhos vivos Que do qual é a atitude sublime Que prepara a vida futura Compreendendo o presente pensamos Ensinar é proposta segura Para enfim destacar-se a atitude Os que em Cristo são nova criatura O convívio em níveis fraternos Trazem nós o sentido discreto Na harmonia com seres vivos e no agir No agir no equilíbrio completo Nós chegamos também a aprender E educar para o amor e o afeto E quem sabe a sabedoria É aquele que ensina com amor E quem sabe a sabedoria É pra nós nos caminhos vivos O caminho nos quer convertidos Mergulhar no mistério profundo Para que em sua Páscoa busquemos Com paixão no cuidado com o mundo Conformados em Cristo seremos Aprendizes do dom tão fecundo E na plena mudança atingir Relações tão humanas libertas Novos rumos em redes seremos Gerações solidárias e abertas Na esperança de rostos surgirem Assumindo missões tão concretas E que só a nossa memoria É aquele que ensina com amor Sua vida enquanto a maestria É pra nós nos caminhos vivos E na casa como que sonhamos Onde habitam cuidado e respeito Educar é o verbo preciso A cumprir neste chão grandes feitos Para o mundo poder imitar Quem na vida é o mestre perfeito Pedagogicamente é preciso Escutar, meditar, compreender Para que aprendamos com Cristo O caminho da cruz recorrer E na escola da sua existência E na escola da sua existência O Evangelho seguire e viveu E quem só a nossa memoria É aquele que ensina com amor Sua vida enquanto a maestria É pra nós nos caminhos vivos E onde nós nos caminhos vivos